Ai não, que bagunça! Oi pra você, não me conhece, eu sou a Valreis e hoje eu tô tomando esse daqui. Esse daqui que é muito bom, ó. Que delícia! Mas hoje eu vou tomar a minha garagem na minha casa. É, galerinha, galerinha, vocês não tem ideia da bagunça que tá essa garagem, né Pérola? É, vamos ver aqui. Olha aqui a situação. Olha a minha unha aqui. Ah, gente, antes de começar, olha que linda a unha, gente. Olha! Gente, eu escolhi duas cores e ficou mais bonito porque eu queria escolher azul. Ele ficou mais bonito porque pareceu com o azul. Isso, ficou lindo. Gente, como vocês podem ver, Pérola já tá sarando um dodóizinho aqui, ó. Né? Da boquinha que ela caiu, já tá sarando. Gente, quando eu for passar pra você, eu posso desse lado e desse ladinho pra cima do dodóizinho. Legal! Isso mesmo. Mas hoje o vídeo eu vou mostrar pra vocês que tá uma bagunça. Gente, o papai acha que isso aqui, que é a garagem, é estoque. Olha o que ele faz. Ele põe pneu ali. Ele põe pneu aqui. Ele põe isso aqui aqui. Hã? Olha aqui a situação dos carrinhos da Pérola. Olha ali o coitadinho. A moto no carro dele. A moto aqui. Tá uma bagunça isso aqui. Tá cima da roda. Do pneu. O papai tá doidão. E hoje ele não vai ficar de fora não, tá? Ele vai ajudar a gente porque ele é muito, muito bagunceiro. Eu também. Então hoje, olha só a cor desse chão. Hoje, depois de muito tempo, Pérola Reis vai organizar essa garagem. Então, vamos tirar uma foto do antes e quando estiver pronto a gente coloca uma foto do depois pra vocês verem se ficou bom, tá? Se ficou boa a organização. Pode vir bonito. Aí, chegou bonito. Que bagunça é essa aqui? Amor, você tá achando que isso aqui é estoque? Mas você quer colocar isso aqui onde? Você quer colocar lá dentro? Não. Não, mas você vai ter que dar um jeito. Ó, nós vamos ter que fazer o seguinte, meu amor. Para essa garagem ficar. Ó, não cabem nem os carros na garagem, não cabe pneu. E esse carro aqui não pode ficar na chuva. Tem que ter a garagem pra ele. E é aquele ali. E esse aqui, ele é muito também bonitinho. Ele não pode ficar na chuva, porque a gente tem tudo dele não é tão boa. O caminhão não tem problema. O miserável é um gênio. Fala borrachada mesmo a caminhão. Hum, e o carrinho da pérola vai ficar onde? E o carrinho da pérola, então esse que é o problema. O problema é teu. A gente pode colocar os carrinhos. Segura aqui pra mim. A gente pode colocar os carrinhos aqui na frente da roda. Vou pedir pra ela dar tchau com a mão. Dá tchau com o braço machucado, filha. Tá sarando, tá sarando. A gente vai colocar os carrinhos aqui na frente do pneu. A gente vai colocar eles lá dos lados. Daí a gente vai colocar o lado de frente. Vamos fazer o seguinte. A mamãe vai deixar a câmera ligada. Titiozinha, que é o editor, vai fazer um time-lapse. E a gente vê como que vai ficar. Combinado? E eu vou falar pra vocês como que a gente vai ficar. Ah, você vai só mandar. E a gente vai fazer. É, ué. Então eu vou mandar. Ah, você vai ajudar também, bonita. Eu vou ajudar. Ah, então tá bom. Muito bem. Bora lá. Let's go. Bom gente, as coisas mudaram por aqui. Eu que vou dar as instruções. E vocês dois vão trabalhando. É? Matinha da pérola estragou, né filha? Foi, foi. Ó, gente. Essas coisas que o papai deixa jogado, que é o macaco do carro. Ó, o papai tirou os carros daqui. Gente, eu tava rendo. E a pérola tá ajudando bem. É grande a garagem, mas tem muita coisa que o pai põe aqui. Mas não tem onde pôs essas coisas aqui, ó. Esse escape do carro, esse pneu. Não vai ter jeito. Então a gente vai ter que ter uma boa estratégia pra conseguir organizar toda a garagem pra caber tudo aqui dentro, né filha? Não sei. A pérola já estava rendo aqui, tá ajudando bem. E vamos ver como é que vai ficar a organização aqui. É, gente. E eu não pensei a reunião só da minha mãe. É, a gente já viu. A galerinha já viu. Tá linda. Isso. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Agorda lá pertinho da moto. De frente com a moto. Tá linda. Aí, beleza. Pode pegar o outro lá que o papai vai ajeitar. Muito bem. Muito bem. Aí, ó. Vamos fazendo assim, ó. Ai, não sei se vai caber o carro. Vem. Vai pro vermelho, filha. Não, aqui ó. Vai ter que ser aqui daí, ó. Ah, vai passar a frente. Isso. É, você tá sem bateria. É, você tá sem bateria? Acelera, filha. Sem bateria. Vai. Acabou a bateria de novo desse carrinho? Merda! Ela tá acelerando tudo. Não acabou, filha. Pode descer que o pai empurra lá. Tá difícil. Beleza. Aí, ó. E aí, quando for tirar, amor. Papai. Ah. Esse balto aqui tá saindo. Ixi, filha. Tem que fazer manutenção desses carrinhos seus aí. Aí, ó. Isso. Desse lado aqui. É, aqui ó. Coloca aqui, ó. Bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6. Ae. Muito bom, velho. Muito bom. Eu acho que é isso. Coloca um skate. Tem um skate e um patinete. Ah, o skate pode ficar em cima do pé, né? O skate pode ficar em cima do pé, né? O skate pode pôr lá atrás. É, tá bom. Pode ficar o skate, filho. Eu vou guardar lá atrás. O skate lá atrás e o patinete também. E essa motinha aí? Ah, a motinha elétrica... É, mas o bom não é ela ficar na chuva, entendeu? Que tá ficando na chuva, ó. Na verdade, eu quero reformar. Ela precisava reformar. Vou levar pra casa ela pra fazer uma reforma. É. Bom, eu acho que é isso, ó. Que daí o Gol Turbo vai entrar aqui, ó. Vamos colocar no meu pé. Né? O Gol Turbo vai entrar aqui. E o R8 precisa de mais espaço. Daí ele fica aqui, ó. Ele vem até aqui, ó. E o Golzinho fica até aqui, ó. Mão, certinho. Será? É, de qualquer forma, eu sempre vou estar com algum carro. A não ser quando eu for sair de moto, eu vou ter que dar, tipo, uma rézinha no Gol. O que eu quero fazer? Hum. Não. Uau. Agora faz uma estrelinha agora. Não. Tá, vou guardar o Gol. Eu vou fazer isso, ó. Amanhã eu lavo essa garagem, Flávio. Não, você tem que fazer assim, ó. E eu tô com a câmera na mão. Vai, vai. Amanhã a gente vai ter que tacar água aqui, tá? Nós só estamos fazendo um teste pra ver se vai dar certo. Porque eu vou tirar tudo de novo. Que amanhã é dia de lavar. Que não pode ficar tacando água. Não corre. Vem lá. Vem o Golzeira. Uhul. Fica aí, filho. Fica aí. Ó lá, lá. Vem o Gol. Acho que o pai vai pôr de ré. Eita, pega. Não, não. Vai pôr de frente. Bora, bate. Olha que susto. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu acho que se você encostar o outro carro branco bem aqui, a motinha cabe aqui. É verdade. Ela caberia ali atrás, mas aí é a maior função pra ficar depois tirando. É, e a gente usa bastante, então ela tem que ficar num lugar mais acessível. Tem que ficar num lugar acessível. Muito bem. Tá aprendendo desde pequena, né, filha? Ó lá, o pai vai trazer outro carro. Vamos ver. Vamos ver. Tá vindo. Deixa eu ajudar o papai aqui. Vem. Pode vir. Vem. Deixa eu sair daqui que não tá cabendo, ó. Pode ir. Ae, cuidado aqui. Ai, que medo. Nossa, ainda ficou um espaço bom aqui pra tirar os carrinhos. Bora, bora, pra abrir a porta. Tá vendo? Não tava bagunçado. E esse espaço aqui ficou até pra tirar os carrinhos, ó. Tá certinho quando precisar tirar os carrinhos da pérola ali, ó. Vai por aqui. Se você for guardar, você deixa que eu guarde. Eu não, não vou fazer isso não, tá doido? Ralar todas essas rodas aí na parede? Lixe, pai. A roda não tem problema. O problema é se ralar o carro. A roda não tem problema? Bom saber. A roda é rápido. Pinta de novo. Troca aí. Agora o da mamãe. Não, dá. A mulher pode deixar ali. Deixa eu pegar o da mamãe. Não, vou colocar o meu aqui também pra ver se ele tá bom. Olha lá, gente, a cagada que a Pérola fez, ó. Olha lá, ó. Fez bagunça, né? Eu vá. Você vai? Eu vou contar tudinho pra mamãe agora. Tá bom. Que você derrubou tudo, tá? Minha nossa senhora, tô achando que você tá da onde? Pô, aspiranga. Ah, não vai no pé. Não mesmo. Pode dar ré e entrar certinho, que eu já vou sair, já. Olha que amonetão nervoso. Você tá doido. Aí, tá bom. Top. Não vai dar pra passar ainda. Tá bom, aqui. Dá pra me passar assim. Não, pra ela não tá. Ah, 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 ah. Vai pegar o retrovisor ali no coqueiro. Oi, gente. Vem cá. Varreu, filha? Vem cá ver como que ficou. Nossa, olha agora, velho. Você tá doido. Ó. Os pneus organizados com escape. Espaço suficiente pros carrinhos dela. A motinha dela, a moto da Tamires, a minha moto. Olha que garagem louca, velho. Ficou lindo. Ficou top. Pior que ela não pode ter mais carne e eu nem sei. É, não cabe mais não. Não cabe mais, galera. O Gol Turbo, o dia que o Gol Turbo foi embora, tá? O dia que eu for vender ele, for fazer alguma coisa. Que vai chegar um momento que vai ter que ir embora, né? É? Você não pode ficar espirrando não, viu? Sim. Calma, cuidado. Filha, vem cá. Vem cá pra você dar tchau pra galera. Pra você mostrar. Vamos mostrar pra galerinha. A gente vai pra China, galerinha. Galerinha, então, já vai rir que eu tô fitness. E agora, gente, ela quer mostrar pra vocês, né, filha? Ficou pronto, ó. O carrinho, a motinha, as motinhas ali. Deu tudo certo, né, Pérola? Um carrão lindo. Um carrão lindo desse aqui do papai. Isso aí, meus amores. Agora deu tudo certinho. E hoje, gente, nós estamos fazendo faxina, né, pai? Já cortamos a grama aqui. O pessoal veio cortar grama e arrumou lá atrás também. Vamos mostrar pra galerinha lá atrás? Olha só como ficou super organizada. Aqui ainda tá sujo. Com a mãe, ó. É, ela varreu. Mas tá sujinha dentro de casa. E aqui atrás também, olha, cortou a grama. Tava muito alto porque choveu muito aqui onde a gente mora. E o papai pediu pra cortar ali também que vai nascer tudo novinho agora aquelas folhas. E ficou super organizada aqui pra Pérola poder brincar na cama elástica também. Olha, deu uma arejada aqui agora. E ficou assim. Ficou muito bonito, tudo lindo, organizado. E é isso aí. Ai, ai, deu um trabalhinho, né, filha? Mas a faxina não acabou não, tá? Eu não estou suportando mais. Tem muita coisa pela frente ainda pra gente fazer. Agora tem que ir pra lá dentro. Ufa, vamos lá. Não tem como correr, né? Gostou, minha linda, de organizar? Gostei. Agora ficou top, né? Sim. Então pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Se você gostar do vídeo, um beijo de coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Yeeey. Tchau, galerinha. Fui. Gente, vamos acabar de vir pra lá. Tchau. Tchau.